Prepara o paredão Olhe aquela bunda descendo Tô vendo Ei, meu Deus 3, 2, 1 Empinando, empinando Empinando, empinando Empinando, empinando Empinando, empinando 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 Oh, que rale, faz ela jogar esse bumbum pra mim Oh, chiclete ferreira, faz o bumbum dela descer e subir Pra você ou pra mim Então empinhe o composão, rodando o dedo no chão Empinado, 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 empinado São brasileiros Empinado, empinado, chiclete ferreira Empinado, empinado, empinado Todo mundo vai colar no paredão, só pra ver a nuvinha Todo mundo vai colar no paredão, só pra ver a nuvinha Empinando o rabetão, empinando o rabetão É pra ver seu chiclete, vamos lá, rique 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Empinado, 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 empinado Empinado, empinado, empinado Empinado, empinado, empinado Empinado, empinado, empinado Oh, paredão, faz ela jogar esse bumbum pra mim O cometa Chiclete ferreira